Oi, gente! No vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz. Eu comprei caboclo, eu comprei cigana, eu comprei uma salva nova, eu comprei um baú novo e eu espero que vocês de casa gostem. E antes de mais nada, solta a vinheta! Bom, gente, iniciando, eu vou mostrar pra vocês primeiramente os caboclos. Aí eu vou deixando aí na tela onde eu comprei, se eu esquecer de deixar na tela, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o caboclo perna azul. Eu comprei esse caboclo, ele parece ser uma imagem, assim, bem real, é um caboclo, assim, muito diferente de todos que eu já vi. Ele foi comprado no Mercado Livre, mas você também encontra ele na Elo 7. Só que na Elo 7 existe uma diferença de preço muito grande do Mercado Livre. Na Elo 7 ele tava custando mais ou menos uns 400 e pouco reais e no Mercado Livre eu paguei 220 ou foi 240, eu não me lembro muito bem. E foi um preço, assim, muito bom, porque ele é perfeito e principalmente é uma imagem muito grande. Eu amei esse caboclo porque essas pernas e o jeito que ele é, ele é muito diferente e é uma imagem, assim, muito real. Gente, não estranhe se eu fazer algum corte nesse vídeo por causa que eu tô colocando as imagens e pegando. Então pra não ficar um vídeo muito comprido eu tô fazendo cortes, tá? Vou mostrar pra vocês agora, gente, a minha cigana, a cigana sulamita. Antes de eu mostrar o restante dos caboclos, essa cigana é a cigana sulamita. Você encontra ela na Elo 7, no Mercado Livre e também com a Bárbara, que é ela que faz essas imagens. Caso você esteja interessado, eu faço o WhatsApp dela pra vocês no privado, tá bom? Ou se não, até mesmo eu te mando o link de como você faz pra encontrar essas imagens. Como eu comprei no particular com ela, o preço saiu bem acessível. Eu só não vou lembrar o valor certinho. Só sei que eu comprei essa cigana e mais uma outra que eu vou mostrar e uma cabocla com ela. E eu acho que saiu R$630 ou foi R$650. Eu não vou lembrar, só sei que as três saíram esse valor. Inclusive a outra é essa daqui, que é a cigana odalisca do Oriente. Também é uma imagem, assim, todas essas, assim, eu gosto muito, assim, do trabalho da Bárbara, que ela faz, assim, com muitos detalhes. Você vai encontrar essa odalisca também na Elo 7, no Mercado Livre, só que vocês vão encontrar ela com essa parte aqui, ó, aberta. Porque eu pedi pra tampar. E eu também comprei com a Bárbara essa índia aqui, essa cabocla. A cabocla Chiara. Ela é muito bonita. Falaram, né, que ela parece um pouco comigo. Eu vou até tirar o penacho dela. Aí dizem, né, que ela parece um pouco comigo. Eu gostei muito também. Foi pedido pelas minhas entidades. Por isso que eu fiz essa comprinha bem grande. E, assim, essas três imagens que eu acabei de mostrar pra vocês, custou R$650 ou R$630. Porque, no particular, costuma sair mais barato. Só o frete, assim, que é bem caro. Eu paguei, acho que, mais de R$100 no frete. E eu gostaria de mostrar pra vocês, também, esse incensário que eu comprei pros meus ciganos. Gente, o trabalho dessa moça é maravilhoso. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, essa mandala aqui, é feito gotinha por gotinha. Eu fiquei impressionada. E isso daqui era uma mandala. Eu que pedi pra ela fazer em forma de incensário. E colocar o negocinho pra acender. O trabalho dela é perfeito. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Porque vocês encontram ela no público. Então, não tem problema eu deixar aqui. E também comprei esse vasinho. Esse vasinho, eu ainda tô em dúvida. Se eu vou colocar moeda. Se eu vou colocar canela. Eu tô pensando ainda. Ou se não, eu vou colocar uma flor. Pra minha Durga, pra minha Buda. Ou eu vou deixar mesmo pros meus ciganos. Porque, por enquanto, eu tô deixando com os meus ciganos. Mas eu ainda tô pensando direitinho o que que eu vou fazer. Mas esses dois objetos foram comprados. E eu paguei, acho que foi cento e pouquinho. Acho que foi cento e trinta nos dois, incluindo o frete. E no último objeto que eu vou mostrar pra vocês. É uma coisa que eu queria, olha, há muito tempo. Que é o meu baú. Que eu guardo as minhas cartas. É um baú egípcio. Peraí que eu vou ver que jeito que eu vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês, certinho. Eu comprei esse baú egípcio. Ele é muito bonito. Eu guardo as minhas cartas aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês. Ó, não sei se vai tá dando pra ver aí. Mas aqui eu guardo as minhas cartas. Ele é muito lindo esse baú. Também vou deixar o Instagram aí. Ou se não, eu vou deixar o site. Porque eles têm site. E eu paguei, eu acho que foi uns cento e oitenta reais. E o último caboclo que eu tenho pra mostrar pra vocês. É o caboclo xamã. Esse que encontrou foi a minha mãe. E é um caboclo muito diferente de todos que vocês já viram. Porque ele é um caboclo feiticeiro. Então ele também trabalha, assim, digamos assim, com algumas magias. Envolvendo ervas. Envolvendo até alguns banhos também. É um caboclo de resina. Ele custou uns seiscentos e trinta, seiscentos e cinquenta. Não vou lembrar o valor certinho. Mas é um caboclo muito bonito. Foi comprado no Mercado Livre. Eu não achei ele em outro lugar. Mas é só você escrever caboclo xamã no Mercado Livre que vocês vão encontrar. Por último, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha talba nova de fai que eu comprei. Não estranhe o jeito que ela tá pintada. Porque a gente só testou a tinta dourada nela. Essa talba eu comprei ela no Mercado Livre. Eu preguei trezentos e cinquenta reais nela. Na Elo 7 você também encontra. E você também encontra ela envernizada. Que ela fica num tom marrom. Essa daqui eu comprei ela branca. Porque eu vou pintar ela com cada cor do orixá. Ela vai ser pintada de dourada. E cada símbolo deste vai ser pintado da cor do orixá, da cor da entidade. Então, gente, tudo isso que eu tenho aqui é fruto do meu trabalho. E, inclusive, queria dar até um recado pra vocês. Assim, cada coisa que eu compro é dinheiro de carta, é dinheiro de buses, é dinheiro de trabalho. Então, assim, tudo isso que é comprado tem os gastos. E fora as outras coisas que eu não mostro pra vocês. Como o Vela de 21 dias, como o Vela Palito. E muitas outras coisas. Então, tudo isso daqui que vocês viram é fruto, sim, do meu trabalho. São coisas, assim, que eu compro porque é necessário. Porque tudo que eu compro, eu compro. Por quê? Porque vai trazer visão. Vai me trazer melhora na minha mediunidade. Então, tudo que eu compro, eu compro pra poder oferecer o melhor aos meus clientes. Então, jamais eu vou brincar de ser médium. Jamais eu vou brincar de ser mãe de santo. Jamais eu vou brincar de jogar buses. E ainda jamais vou brincar de ser cartomante. Então, tudo isso que eu faço, eu faço com seriedade. E claro que esses custos aqui não são custos altíssimos. Existem coisas mais caras que já foi comprado com dinheiro de trabalho aqui em casa. Mas, assim, eu só queria falar pra vocês que tudo que eu compro, jamais eu estaria brincando. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curte muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho